Quando desencarnamos doentes em um hospital, vamos para um hospital do plano espiritual? As obras espíritas dizem que existem sete destinos para o espírito. Os hospitais são um dos sete, mas são sete situações. Primeiro destino, desencarna e fica no corpo, preso no corpo físico, por conta da compreensão pequena sobre a vida espiritual, por conta do apego ao corpo físico, por conta do desconhecimento de que existe vida após a morte, por conta da paixão pelas posições sociais que tem, por conta dos vícios materiais que possui, acaba ficando preso no corpo. Não é Deus que determina, é o espírito que não quer deixar aquele espaço que para ele é muito confortável, que é o corpo e tudo aquilo que ele pode lhe oferecer. Situação número dois. O espírito desencarna, não vai ficar preso no corpo, mas também não fica no hospital, fica na crosta. Ele fica indo para o trabalho, indo para casa, pode até ficar no hospital. O pessoal que trabalha no hospital fala, tem um paciente que desencarnou ali, e esse cara continua andando pelo hospital. Às vezes a gente fica no hospital físico, não vai para o mundo espiritual. Vai para a festa, fica preso no hospital, outros vão para o trabalho, outros ficam em casa, uns ficam perambulando pela rua, perdidos, mas eles não vão para o além, ficam no aquém. Ficam andando por aqui pela indiferença, pela incompreensão do mundo espiritual, por ter muita preocupação com a família. E tem aqueles que ficam também fazendo aquele fenômeno que se chama de assombração, que são as casas mal-assombradas. O que é uma casa mal-assombrada? É a casa em que a pessoa viveu durante muitos anos e ela não aceita deixar. Então ela fica ali, se debruça na janela, as pessoas ficam vendo. A pessoa desencarnou e ela continua andando pelos corredores, nos castelos, os castelos mal-assombrados. Então tem casa mal-assombrada, fazendas mal-assombradas, carro mal-assombrado, marido mal-assombrado, porque a mulher continua agarrada no marido depois da morte. Então fica na crosta, esse é o segundo destino. Terceiro destino. Vai para o mundo espiritual, sim. Vai para o mundo espiritual, mas vai para um local muito ruim, chamado trevas, que é diferente de umbral. As trevas é onde vivem os que odeiam, os que têm ódio, os perseguidores, os que têm o coração endurecido, os verdadeiramente maus, os cruéis, os que viciam os outros, os que estão querendo vingança, os que têm sede, que têm muito ódio. Trevas. Assista o filme Senhor dos Anestes e vai ter uma ideia mais ou menos do que é trevas. Aquele olho de sauro. Não estou dizendo que aquilo existe daquele jeito, mas aquela estrutura social é muito parecida com uma estrutura do ambiente das trevas. Quarta situação. Umbral, que não é treva. Umbral não estão os maus, os perversos, os cruéis, não. Estão nas trevas. No umbral está quem chora, quem lamenta, quem se desespera, quem está arrependido, não, mas quem tem remorso. Pessoas que choram a sua má sorte porque não aproveitaram, porque se perderam e se culpam. Isso dá umbral. Quinta região. Hospitais do mundo espiritual. É uma possibilidade. O companheiro que você falou que desencarnou no hospital físico pode, desencarnando, ir para um hospital. Isso é até uma condição bastante razoável. Quando a gente não tem muita perturbação, a gente desencarna e é conduzido para um local de refazimento. É uma situação muito citada pelos espíritas, quando desencarnam. Eles estão no hospital, no mundo espiritual. Às vezes a gente fica com esse coitadismo, não sei porque a espírita tem esse pieguismo danado. Ah, eu coitadinho de mim. Ah, eu quero desencarnar. Eu vou para um lugar tão ruim. Não é verdade. As pessoas que são do movimento espírita que desencarnam não chegam lá risônias, gargalhando. Ah, desencarnei, mas está tudo bem. Não. Está bem, não é assim. Mas o que eles relatam é que estão no hospital, estão se refazendo. Então, é a situação mais típica que a gente espera para um determinado padrão. Eu estou falando isso para as pessoas que têm uma certa conduta. Não é uma regra para qualquer pessoa. Tem uns que vão ficar no corpo, tem uns que vão ficar na crosta, tem uns que vão para as trevas, tem uns que vão para o umbral, esses vão para o hospital, que é uma condição, e tem mais outros dois destinos. As colônias espirituais, reservadas para os que já estão melhorezinhos, que são as cidades espirituais, e, como última paragem, as regiões de luz, aonde se reúnem as almas redimidas, os grandes corações que amaram de maneira incondicional, quando desencarnam no hospital físico, saem como um foguete para as regiões superiores, e de lá, sempre retornam para socorrer as almas frágeis que somos nós.